Pessoal, dia 28 de novembro vai rolar um evento super especial no Rota Santista. É um stand-up comedy nomeado de Rota do Riso. O restaurante vai trazer Diguinho Coruja, Daniel Varela e Jansen Serra. Será no dia 28 de novembro, da 1 até as 3 da madrugada. Lembrando, na madrugada do dia 27 para o 28. E ó, ainda vai ter um coquetel de entrada, chope, refrigerante e salgados. Mais informações no telefone que aparece agora no seu vídeo. Que tal passar uma madrugada rindo muito? É a Rota do Riso, direto do Rota Santista.